Meus queridos irmãos, não creais que a força da mente desenfreada pode conduzir tudo nesta terra. Aqueles que estão sob a égide do Evangelho de Jesus têm a força mental lapidada pelos anos passados que trazem um acúmulo de conhecimentos e que são necessários para conduzir os trabalhos mentais que são realizados todos os dias sobre essa terra. Estamos em momentos cruciais em que as pessoas ou mentes estão em desalinho com a verdade, a de ter a certeza de que estão sendo conduzidos para a luz. As mentes desalinhadas tramam contra o sucesso da redenção do homem em terra, mas a espiritualidade divina fortalece aqueles que se colocam à disposição para empunhar a bandeira do amor, da humildade e da esperança. Se coloquem sempre à disposição do amor divino para que possam conduzir a caminhada em terra que fará com que observem a grandeza das modificações que ocorrem nessa terra. Não se preocupem em saber como tudo isso irá terminar. Apenas doem o amor para que a espiritualidade possa conduzir os trabalhos e as grandes transformações. Somos todos, meus queridos, instrumentos para a concretização de uma nova era na terra bendita. Não se deixem envolver pelos pensamentos e sensações ruins. Criem no amor e na força do nosso Mestre Jesus que a tudo sabe e a tudo pode ordenar para que a glória divina se manifeste. Estamos todos juntos num grande processo de transformação e o start já foi dado e agora só nos cabe caminhar e trabalhar para a concretização final. Estamos felizes por vocês porque fazem parte deste processo e assegura a vocês a vitória é certa. Então creiam e caminhem, caminhem simplesmente para a realização da grande tarefa. Um grande abraço a vocês, meus queridos irmãos, nesta grande egrégora de paz e solidificação do amor divino. Paz em Jesus, Irmão Judá. Amém.